Fala galera, aqui é Douglas Oliveira do canal Spotting Guru. Fala galera, o avião aqui que eu vou gravar é um que eu raramente, raramente não né, na verdade eu nunca consegui registrar ele. Agora é 6h26 da tarde, hoje é sábado dia 17 de dezembro e o avião que eu vou mostrar para vocês aqui é o TAAG Angola Airlines. É um Boeing 777-3M2ER, ele vai partir aqui de Rio São Paulo para Luanda. Esse vale o registro né, estou aqui da laje da minha casa, vou gravar e bora lá. Logo logo aí ele já vai levantar voo, vocês vão ver aí, é bonito, acho que é muito bonito a pintura. Está ventando bastante aqui ó, vocês dão uma olhadinha ó, como é que está né, ao pôr do sol. Bonito, olha só para vocês, que bonito. Deus é perfeito em tudo que faz né. É isso aí. Vamos lá registrar, essa grande aeronave aí, o 777. A gente está na bandeira do Brasil lá embaixo ó. E sim. Porque ele vai estar levantando o voo aí. Ele levantando o voo aí galera. Está meio que escurecendo, mas vamos ver se dá para ver a pintura legal dele. Ó, vermelho. Mas perdendo as nuvens eu acho. Nossa, se perdeu nas nuvens. Vixe, cara. Olha lá, voltou, vixe, foi. É isso aí galera, um forte abraço, inscreva-se no canal. E se pode hein, gru. Valeu. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL